As trilhas mais lindas desse programa, Consciência no Cotidiano com Cláudia Feitosa Santana, nossa neurocientista de plantão. E nesse nosso plantão de hoje, a gente fala sobre o Prêmio Nobel de Medicina, que teve uma tarefa quase impossível de recriar o DNA Neandertal. Isso rendeu prêmio, mas mais do que isso, é uma descoberta que pode ajudar até no entendimento de quem somos nós. E a Cláudia vai contar um pouquinho mais pra gente, querida Cláudia. Boa tarde. Boa tarde, Petra. Boa tarde, Júlia e todos os nossos ouvintes. Nossa, Júlia hoje está arrasando aqui nos bastidores do programa. A Cláudia está toda linda para fazer a produção do nosso programa, claro. Então tá bom. Querida, me conta um pouco mais, a gente ficou aí de olho durante essa semana, nos diversos prêmios que foram divulgados. A gente até falou aqui no comecinho do Revista CBN sobre o Prêmio Nobel para a Física, que também é uma descoberta muito importante no campo da física e no campo da medicina, Cláudia. Por que é tão importante a gente olhar de perto essa história? Na verdade, é medicina ou fisiologia, só que ele praticamente entra nos dois campos. Mas tudo bem, toda vez que a gente, todo ano, fala sobre prêmio Nobel, eu me esqueço. Quem era mesmo o Nobel? E aí provavelmente todo mundo deve ter a mesma dúvida. O Nobel foi Alfred Nobel e ele foi filho de um químico que já trabalhava com explosivo e ele descobriu as propriedades da nitroglicerina. Então ele é o inventor do dinamite. Agora, olha que curioso. Dinamite, ele ia chamar o dinamite de um pó do Nobel. Aí ele mudou o dinamite. Por quê? Vem do latim poder. E aí que ele não teve filhos e deixou praticamente toda a sua fortuna para o prêmio Nobel. E uma outra curiosidade, antes de eu falar falar do nosso querido sueco, Petra, é que a gente tem, desde 1901, 120 anos, mais ou menos, de prêmio Nobel. Nesse total, Petra, Petra e nossos ouvintes, 6% dos prêmios de ciência foram para mulheres. 6%. Se a gente pegar os 60 primeiros anos do prêmio, apenas 2% para as mulheres. E aí se a gente olha para os últimos 60 anos, a gente melhorou. A gente tem quase 10%. Mas a primeira mulher que recebeu o Nobel foi logo no começo, 1903, que foi o Nobel de Física, Marie Curie. E a única pessoa entre homens e mulheres que recebeu dois prêmios em duas categorias de ciência diferentes, que é física e química. Mas agora vamos lá entrar no nosso querido sueco, Svante Pabo. Então, os chimpanzés e nós humanos somos primos. Nós temos um ancestral em comum que data aí de mais de 7 milhões de anos. Depois teve uma ramificação, chimpanzés para um lado e nós para outros. Então, os chimpanzés é um exemplo de primata não humano e nós humanos. E por que o Pabo é tão fundamental? Porque depois, assim, a menos de um milhão de anos, nós tivemos uma outra ramificação. E a gente só sabe disso por causa desse Nobel, que, por um lado, viemos nós, que geramos o Homo Sapiens, e na outra ramificação ficaram os Nendertal e os Denisovan. E o Pabo, que nos ajudou a entender muito melhor por que que nós somos primos, nós sapiens somos primos, dos Nendertal e dos Denisovan. E foi a descoberta dele também que nos mostra que os Nendertal e os Denisovan eram irmãos. E uma outra coisa extremamente importante para a gente entender o Nobel dele é que ele trabalha com o que? Com essa reconstrução do genoma. E o genoma, no fundo, no fundo, a gente fala, 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 mas é bom lembrar o que que é, na verdade, o genoma. O genoma é como se fosse o conjunto completo das instruções para o nosso corpo funcionar. Então, toda a célula que a gente tem no corpo tem esse conjunto de instruções, que é o genoma. E o Svante Pabo, que foi o primeiro a sequenciar o genoma completo dos Nendertal. Os Nendertal já tinham sido identificados, mas a gente não sabia que éramos tão próximos. Nós só viemos a saber quando ele, em 1997, fez esse sequenciamento. E como eles já sabiam o nosso, ao baterem o olho perceberam, nossa, nós somos muito próximos. Então, isso era tipo, estamos começando a reescrever a nossa história, porque ela nos dá muito mais dados para entender isso melhor. Depois disso, quase dez anos depois, em 2008, ele foi o primeiro, ele identificou o outro homo, né? Que eram os Denis Ovan. Foi ele que, encontrando um pedacinho de osso de dedo, eles conseguiram identificar esse outro, esse outro humano, que eram os Denis Ovan. Inicialmente, eles achavam que era bem distante dos Nendertal e de nós sapiens. Mas, na verdade, depois eles perceberam que os Denis Ovan e os Nendertal é como se fossem irmãos. São irmãos que como se fossem nossos primos. Ok. Mas tem muito mais, né? Tem muito mais coisa. E muita coisa interessante. Nós sabemos que nós saímos da África e depois da África que nós ocupamos a Eroásia. Então, fomos ocupando aí o planeta todo. E ele nos ajudou a entender que os Nendertal e os Denis Ovan já estavam na Eurásia. E os Denis Ovan muito mais para o lado oeste, mais sul-asiático, mais para a ponta da Ásia. E os Nendertal mais para a Europa. E aí, o que eles perceberam? Eles perceberam que, na verdade, nós, sápiens, daquela época, nós acabamos nos misturando com eles. Depois disso, eles acabaram, na verdade, descobrindo que o nosso genoma tem uma porcentagem de Nendertal e de Denis Ovan. E ou os asiáticos têm até 6% desse genoma de Denis Ovan. E os europeus e os asiáticos também têm uma porcentagem do genoma de Nendertal. E aí, vem as nossas grandes mensagens, né? Por que é tão importante esse Nobel? Primeiro, ao entender o gene que o Denis Ovan traz, o Nendertal traz e o que nenhum deles trazem, e que a gente tem no sápiens, quais são as nossas diferenças, né? De onde que a gente vem? Por que que a gente funciona dessa forma? Então, hoje nós sabemos que os tibetanos de alta, que vivem em alta atitude, têm um gene dos Denis Ovan, que é extremamente protetor para viver nesses ambientes de extrema alta altitude. Já os genes dos Nendertal, eles também, agora sendo estudado, ajudam a entender uma série de coisas sobre o sistema imunológico e qual é o tipo de resposta que se dá para diferentes infecções. Então, uma das primeiras questões que é extremamente importante com esse Nobel é que eles nos ajudam a entender as nossas suscetibilidades para doenças, assim como aonde é que a gente consegue se proteger melhor contra as doenças. Essa aí é uma questão que está muito relacionada ao Nobel de Medicina, embora o de fisiologia está em tudo isso. Uma outra coisa, que é um outro trabalho dele, extremamente recente na Science, é que eles conseguiram fazer um trabalho com ratos e furões, que eles mostram, eles conseguem identificar que os sapiens têm uma... têm genes que fazem com que se criem muito mais neurônio no desenvolvimento cerebral comparado aos Nendertal. Porque os Nendertal e nós, nós temos o cérebro de um tamanho muito parecido, mas nós, no começo do desenvolvimento cerebral, nós conseguimos produzir muito mais neurônio, fabricar muito mais neurônio. Isso deve ter dado para a gente, Petra, uma vantagem de funcionamento que para aquela época era fundamental. Total. Cláudia, uma coisa também que me chama a atenção, que eu acho que está dentro disso que você explica, é a relevância da diversidade, né? Como que isso fica claro aí nessa descoberta? Para a gente ser o que a gente é hoje, né? Enquanto, sei lá, espécie, tá certo? Fala assim, né? Sim, totalmente. Aliás, eu falo muito disso num capítulo do livro, do Eu Controlo Como Me Sinto, mas eu conto uma outra história. Nada a ver com o do Nobel do Svante Pabllo. Eu falo mais de outros homos. Mas o quão é importante? Primeiro que a gente verifica, né? Que nosso genoma tem uma diversidade e não é só dele, parece que tem muito mais. Que a gente não era tão... A gente não estava sabendo disso. Grande parte da descoberta desse Nobel vem de uma caverna na Rússia, que se chama Desinova, onde nós sabemos que esses três homos coexistiram. Como exatamente que eles coexistiram, se era só pacífico, se tinha violência ou não, nós não sabemos. Mas o que a gente já está aprendendo e que parece que... O que a gente achava que nós éramos totalmente responsáveis pela destruição e extinção de outros homos, parece que não é bem assim. Parece que essa nossa estrutura cerebral e essa nossa densidade, digamos, de neurônios, fez com que a gente ganhasse uma vantagem muito grande. Então, nós explodimos em termos de quantidade. Nós tínhamos uma organização social absurda. E eles acabaram se misturando com a gente, tanto que a gente tem a genética deles, mas eles ficaram em muito menor quantidades e acabaram desaparecendo. Então, é uma reescrever história. Ou seja, o que nós somos hoje é baseado nessa diversidade impressionante. E tem muito mais outros homos que a gente parece que tem indícios de que nós temos na gente. Só que, como é da África, é muito mais difícil de você encontrar cavernas como essa da Sibéria, que tem uma condição de preservação do fóssil para que eles possam encontrar esses fragmentos para eles reconstruírem e saberem qual é o genoma desses outros homos, que é muito mais difícil. Então, isso é uma das coisas, assim, extremamente fundamental. Agora, posso contar três curiosidades desse Nobel? Rapidinho, vamos lá? Vamos lá, bem rapidinho. Seguinte, ele vem de uma família de Nobel. O pai dele ganhou Nobel faz 40 anos. Gente! Também de fisiologia ou medicina. Sinal de que a gente precisa ter acesso à educação de qualidade, né? Filho de peixe, peixinho é? Filho de Nobel, Nobel pode ser. Uma outra curiosidade. Ele queria, desde criancinha, estudar os egípcios, as múmias egípcias. E o primeiro sequenciamento que ele fez de genoma foi de múmia egípcia. Que legal! Só que tinha um problema naquela época. Esse sequenciamento acabou descobrindo que estavam todos contaminados. E aí, muita gente podia assim, nossa, desisto, não vale a pena, não quero. Muita gente realmente desistiu. Ele não. Ele perseverou. Ele ficou lá. Ele falou, não. Precisamos melhorar essa técnica. Precisamos dar um jeito de identificar a contaminação e retirar a contaminação. Porque aqui a gente vai conseguir entender melhor de onde a gente veio e quem somos nós. E ele continuou. E ganhou o Nobel. Que demais, Cláudia! Eu fiquei eletrizada quando você disse que esse era o nosso assunto de hoje. Inclusive, uma semana importante, né? Para a gente falar sobre conhecimento e como conhecimento, como a ciência. Meu Deus do céu! A gente precisa prestar atenção na ciência, no esforço. Como você disse, na educação. É uma jornada de conhecimento antes da gente falar a respeito de ciência. É por isso que a gente tem aqui o nosso Consciência no Cotidiano. A Cláudia Feitosa Santana nos ajudando a entender como a ciência está dentro do nosso dia a dia. E como a gente precisa ouvir a ciência. Querida, um beijo imenso para você. Adorei essa explicação. Até sábado que vem. Até sábado que vem. Tchau para todos vocês.